Tô morto, mas deu pra matar ele Vamos embora, molecada Mais uma partidinha ranqueada, Arena of Velo Tamo no México, 3 estrelas Sequência de vitória de 5 Tá legal, até agora Vamos em busca de mais estrelas Minha meta é chegar ao conquistador Essa temporada, pra quem não sabe, o conquistador É o top 50 50 melhores jogadores do servidor Então vamos em busca aí desse conquistador, meu parceiro Vamos dar fila aqui, solo Vamos que vamos, espero pegar adversários Fortes aí, aliados também, né Quero um jogo top, meu parceiro Não pode ser jogo fácil não, vamos que vamos Tamo no draft, infelizmente caí em último Cara, isso já não é legal Eu fico assustado quando eu caio em último, velho Porque eu não vou conseguir pegar uma posição que carrega O jogo, tá ligado? Pelo menos eles vão pegar o Coringos e vai ser efetivo, né Então tudo certo Já tem Mago, já tem Jungle Vou de suporte nessa daqui, eu fico nervoso Quando eu jogo de suporte, cara Eu fico nervoso Fico nervoso Suporte, eu sei que suporte ajuda muito a equipe Não, não, ADC não, ADC não, cara O Coringa vai esbagaçar essa Theo, cara Ela não vai ter nenhum o que fazer no jogo, velho Tá aí, moleque, cara Esses são os 0 jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo Que provavelmente não vai dar tão bom assim, cara Eu tô... Eu não tenho confiança quando eu não sou o cara que carrega o jogo Que tem dano, tá ligado? Vai ser barril, cara Eu não gosto muito de jogar de suporte, cara Não gosto Mas vamos lá, tamo com o Baldum aqui Quem sabe ele faz milagre Vamos que vamos Vamos lá, galera Simbora Vamos tentar fazer um milagrezinho aqui Vamos fazer o milagre acontecer Vai pro outro lado ali, Flash Ficha tá por ali Coringa por ali também Maria, Theo já tá no X1 Coringa no início, hein Essa tem coragem Tamo aqui, tamo aqui Mungu já vai pra cima dela Vai jogar pros céus Não jogou, não Flash tá tentando matar o Kishali Não deu muito certo Recurou Começamos bem, hein Eu tô sem esperanças, velho Sem esperanças nenhuma nesse game Bora, meu filho Aí não botou fé no suporte, né, cara? Joguei o menino pra trás Nos pés dela Deu o curar Não confiou Vem, minha filha Pegar aqui o passarinho Vem Não Passarinho Nossa Se aperrei, não Que bixiga é isso? Oi Zil matou alguém, viu Aproveita e leva a torre, besta Flash tomou no tobo ali, viu Opa Calma aí que o jogo deu uma travadinha aqui Pronto, normalizou Flash tomou no tobo ali agora, né Corre, minha filha Corre, minha filha Corre, minha filha Corre, minha filha Que papai aqui não tem nada pra você, não Ô, Deus Morreu de todo jeito Olha que filho da peste Ó, Zil Zil Vem pra torre, vem pra torre Vem pra torre, coringa Pô, mas a torre não atacou ele, né, velho A torre troll Hashtag Reporte torre aí, velho Aí foi dizem, hein Foi dizem que foi uma maravilha, hein Pegar o passarinho pelo menos aqui, papai Tem uma, nós dorme demais O cara não joga DTC, velho Tá cobrando dele o quê ainda Não, olha Queria roubar, né Não, aqui é meu Bora, Zil Bora, Zil Chega pra cá, meu bem Bora Bora Jiro Deu foi o cabronco Zil deixou um Um suporte roubar um negócio, velho Dei azar com o time dessa vez, né Não tanto com o time, tá ligado Mas cair com o suporte é complicado, cara Aí eu tenho que rezar pros caras serem bonzinhos, velho Não tem ninguém aqui pra me ajudar a expletar essa torre, velho Tentar só bater aqui o que der Pegar esse life aqui que já prejudica eles Vai, corre, minha filha Eita, peste Errou a skill, minha filha Tá bom, tá bom Você não perdi não Calma aí, três segundos Vai não, Zil Porra, Zil Aê, solei, velho Zil vacilou, cara Era pra ter matado mais de um ali, pô Bom, joguei pra trás Morri ali, mas Tranquilo Quero ver se o Zil não vai fazer nada aí, Zil Bora, Zil Já você tá cobrando muito do Zil Tem que cobrar, cara Tem que cobrar Ele é de angle Vamos juntos Tentar explitar aqui essa torre o quanto der Flash Flash, é pra levar a torre, hein, Flash Putz, não deu não Ela limpou a wave E corre, meu filho Não era melhor ter deixado a live pra mim, tem de base? Tá bom A minha ideia ali, galera Era tentar prendê-la Enquanto levávamos a torre, mas não deu certo não Vamos ver se alguém vacila aí Opa, opa, lá embaixo, lá embaixo Vai, Zuka, vai, Zuka Deixa que o Zuka desce Segura lá Eu vou ajudar lá em cima Oh, droga Morri, morri Ah, inferno A saúde dela acabou complicando um pouquinho a situação agora Esse aqui não foge, não Ah, a última foi muito na frente É porque eu pensei que Era pra matar a Christian Só que o cara parou ela antes Não, não, não pode deixar fugir, velho Se é o homem mais rápido do mundo Pega o cara lá, velho Que é o homem mais rápido do fresco é esse? Ô, meu Deus Não acreditável que esse cara saiu vivo daqui, velho Vamos levar logo essa torre da mídia, velho Tá demorando pra ela cair, velho O topo já tá bem avançado Vamos levar isso aqui agora Bora, Pé Usa o que você tiver aí, minha filha Bora, bora Pega ele, pega ele Tô lascado aqui, viu, minha gente Tô lascado aqui, viu, minha gente Uia Sobrevido por fogo, vocês viram? A corrida que me salvou, velho Lá embaixo, aí Vou tentar descer rapidão E prender o homem Vender ele com minha ult, cara Tô morto, mas deu pra matar ele Garoto O que foi isso, hein? Como jogar com o Baldum Como jogar com o Baldum? Aprenda aí Meu amigo, velho O que que é isso, cara? O homem ia expletar aquela torre sem dó Em piedade, velho Na verdade foi dele que caiu Agora vamos vazar Agora vamos vazar Febato, febato Pô, mais um Dragon, velho Caramba, hein, time Como é que deixam, velho Não acreditável isso, né Ó, subiu todo mundo, galera Agora Eu deveria ajudar eles Só que o que acontece Vamos perder aquela torre de novo Pô, o homem, olha lá Ele vindo já Ele quer levar aquela torre, velho Não vou deixar ele levar essa torre Nem ferrando, velho Se ele tá em mim, eu Eu prendo ele com minha ult Pronto, aí fica nós dois aqui presos, homem Agora joga ele pra trás É pra debaixo da torre, não Pra debaixo da torre não deu, não Só pra ele segurar agora Vai, moço, pega Segurei Vou matar ainda Ah, não, minha torre, minha torre, minha torre Não, velho Tanto que eu lutei pra essa torre não cair, velho Agora eu fui nu, velho Eu não deveria ter corrido atrás dele Caramba É pra vir aqui, velho Bora, bora, Theo, bora Porra, foi atacar o parado Sentinela, velho De ferrovo, velho Não dá pra levar aí, não, velho Não vai dar, não Não vai dar, não Não vou fazer essa cal, não, velho Os caras já vieram Prendi a Krish Calma Só segurar agora Vou proteger aqui Vocês dois matam aí O Coringa vai levar lá Não vai dar, não, cara Não vai dar, não O Zio não vai vir Não adiantou nada, cara O Coringa fez festa lá Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa por aqui Não posso perder, não, cara Tem que ganhar Avança aí, stop, cara Avança aí, stop Cadê minha ult, velho? Que não chega Pô, inferno Morri Se eu tivesse chegado antes Eu tinha prendido, tá ligado Do adversário Tinha três mortos Agora recuava, hein Deixei base logo Deixei base logo Porque senão vai rolar uma treta aí E eu tô quase morrendo, cara Tô preso de life aqui Pra poder fazer o diferencial nessa partida Vamos lá Tô aqui Tentei fazer alguma coisa Focar, descer aqui Mas não adiantou muito, não O Flash matou um Tem que ajudar o Flash Bora, bora Ele tem razão Aqui que a dele foi positivo Tem toda razão de ter criticado ali Não, não pode deixar ele fugir, velho Não, não pode deixar isso aqui grudar também, né Ele vazou na hora de matar Eu matei Vai dar ruim, fia Não, ela leva rápido até Bora Vai, 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 mata Não deu não Tenho que ajudá-la Pronto Deu bom, deu bom Só limpar a mídia aí É, mas Vem logo, teu Peguei o bloco aqui pelo menos Mas cadê? Não vai dar pra levar a torre, velho Não vou deixar essa wave avançar nem ferrando Tá louco, perdendo dois caras, velho Meu cara foi farmar, pô, naquela hora, velho Sem necessidade de farm ali naquele momento, né Tive que recuar agora Segura aí, meu senhor Não vou me derrubar nem sequer essa T2, velho Bora, eles vão ser um homem, velho Não deu Não deu, não deu, não deu Infelizmente eu não tenho o que fazer pra levar essa torre Pega, pega, pega a flecha Não deu, não deu Recua Não tem um suporte, mano Você foi muito boa Você foi de jungle, velho Já começou que não devia nem ter a DC aqui nessa história Vamos lá embaixo Ah, droga, eu protegi os dois Inferno, cara Inferno, cara Protegi os dois caras ali Inferno, cara Protegi os dois ali Vacilei agora Se quiser ult pra tentar ajudar, acaba prejudicando Deixa eu levar logo essa torre aqui, velho Vou sem ult pra poder me proteger aqui Pronto Ali eu errei, nice Eu pensei, galera Que eles iam desistir dos caras, tá ligado É o que eu achei, velho Tipo, eles vão desistir Aí eu vou prender Pra depois os dois nós pegar eles ali Esse cara eu vou levar aqui, velho Tô com 330 de ping, velho Vem pra debaixo da torre, amiguinho Aqui é bom Olha, travando tudo, velho Meu Deus Eu sei que eu tô tomando de slow, mas não é isso, não Aí, nem deu Só deu pra tancar um pouquinho aqui agora Vamos ver se até leva Levou um Bora ver se ela leva o outro Não deu Bote, amiguinhos Bote Levou outra torre Protegeram a T3 e deixaram o cara levar a T2 Se brincar vai levar Quer dizer, protegeram a T1, né Isso aí, Zuka Não, Zuka levou a T1 Não, inferno E eu tô segurando os caras aqui Agora deu a peste Vai chegar rasgando Vou pegar os Fs aqui Já, eu tô morto Eu tanquei o mundo todo ali Mas não deu pra fazer mais que isso, não O Flash tá morto também Não, conseguiu matar um O Flash tá jogando fino, cara O Flash tá jogando fino O cara deu a mesma quantidade de assistência que eu, velho 15 O que é o meu nome dele? O Akashi Joga fino, joga Pronto, só esperar as tropinhas vim E dá o GG, moleque Flash de autor Já tá sem o último Não tem problema de eu lutar agora e segurar os cabra 3 de 1 Agora só fica o objetivo GG Vitória, meu parceiro Suado, hein Um bocado suado essa vitória Na verdade A partida foi muito longa Eu não gosto, na verdade De partidas tão longas Mas tá aí O Flash carregou esse game, cara Mereceu demais O MVP Ele deu, talvez, mais assistência que eu Porque essa última briga Agora eu tava morto, né Essa última TF eu tava morto Então acredito que ele até passou de mim, velho Deu mais assistência que eu E matou mais do que qualquer um num time Carregou, cara Mais uma estrelinha pra conta, né, pai Depois de dois MVP seguidos Tem que ser carregado em uma também, né, cara Tá aí, pessoal Esse foi o placar final dessa partida O Flash conseguiu um frag ali De 14-4-15 O cara jogou demais, velho Jogou demais Carregou esse game